O Banco de Leite Humano do Hospital São Lucas está precisando repor seu estoque. A demanda por leite é alta e o que tem é pouco e preocupa a coordenação. No mês de junho, nós tivemos uma demanda de em torno de 25 litros de leite para atender os recém-nascidos em UTI neonatal e prematuros. E nos outros anos a gente tinha uma demanda bem maior, onde a gente conseguia também atender os outros postos, o alojamento conjunto. E hoje nós estamos tendo que priorizar para a CTI neonatal mesmo, senão a gente não vai conseguir atender esses bebês que precisam mais. Laís Munareto disse que a equipe está destinando a fórmula infantil para atender algumas crianças. Para os demais bebês, a gente está tendo que utilizar a fórmula infantil, porque senão o nosso estoque de leite não vai ser suficiente. O apelo às mães para que o banco possa atender a todas as crianças que precisam. A futura doadora receberá toda a orientação e material. Tem muitas mães que têm uma quantidade de leite muito boa, que além de alimentar o seu bebê, acaba jogando o leite excedente fora. Então, ao invés de jogar fora, entrem em contato conosco aqui no banco de leite. Nós fornecemos o frasco já esterilizado, prestamos toda a orientação de como proceder com a coleta, com o armazenamento desse leite. E na quinta-feira a gente passa na casa da doadora para fazer a coleta do leite que ela coletou durante a semana e entregar material para que ela utilize na próxima semana. O telefone de contato do banco de leite é o 3220-3509. Também é o WhatsApp para contato por mensagem. A doação é muito importante. Nós estamos com menos de 100 frascos de leite, que provavelmente já vão ser utilizados agora no mês de julho, dependendo da demanda de crianças que nós tivermos. Então, se faz necessário que as mulheres que estejam com a saúde em dia e que tenham esse leite excedente, nos ajudem também, que é um alimento muito precioso e vai ajudar muito as crianças que estão na UTI, já que nós atendemos Pato Branco e os demais municípios da sétima regional. Tchau, tchau.